Galera, o primeiro sorteio do Instagram foi um sucesso, mano. Batemos 20 mil seguidores. Agora a meta é 30 mil seguidores e ocorrerá outro sorteio. Pra você participar é simples. Basta ir na descrição desse vídeo, achar o meu Instagram e seguir lá, galera. Seguindo, você já estará participando. Assim que batermos 30k, sortearemos mais uma vez. Opa! E aí, zoeiros? Beleza? Aqui é o Fala Grande, o meu cabotinho do canal Pior Gamer do Mundo. E vamos nessa, rapaziada, porque hoje em dia é dia de pack opening, rapaziada. Isso mesmo, pack com garantia de tots. Da última vez aí tiramos um tots muito monstro do Real Madrid. Eu não vou falar qual foi, mas muita gente já sabe. Então se você não viu, entra no canal. Aí que tá o vídeo pra você assistir lá, que tá muito bacana, beleza? Lembrando hoje, se mais nada aqui de abrir esses packs maravilhosos que a gente tá fazendo uma promoção lá no Instagram. O link tá na descrição. Segue lá no Instagram. Quando batemos 30 mil seguidores, irei sortear 100 reais em códigos pro Xbox ou pro Playstation aí pra vocês gratuitamente. É só seguir lá, beleza? Então vamos lá que nós temos exatamente 10 packs de melhoria de La Liga, que pode aqui vir de tots. E temos aqui 2 packs de garantia de tots. Um do resto do mundo, que são tots um pouquinho piores aí, tendo como seu principal o Lozano, rapaziada. Se tirar o Lozano, eu vou ganhar muita grana, vou ganhar 200k de bobeira. E temos aqui o Seleção da Semana de La Liga, que é onde tem o Cristiano Ronaldo, onde tem o Messi, o Suárez. Mas é difícil de vir, né, galera? Vamos começar aqui então abrindo esses packs maravilhosos. Começando pelos pacotes prêmios de jogadores de La Liga. São 12 itens, 10 ouro e 3 aros, pacotes aí de jogadores de La Liga. Então são 12 jogadores com 3 aros, beleza? Então vamos começar aqui essa bodega. Vamos lá, Iezinha. Manda pra nós uma mitada. Vamos ver aqui se vai descer brilhando já. Começando muito bem com o brilhoso. Vamos ver se é bom, é espanhol, é goleiro. É o Lopes. É o Lopes, rapaziada. Começando aí, começando a livezinha com o menino Lopes. Livezinha não, vídeo com o Lopes, né, cara? Vamos ver aí se veio mais algum jogador utilizável, né? Tem o Lopes, o Kappa. É, só jogadores bem, bem meia boca aqui. Esses aqui eu vou guardar porque dá pra fazer outros SBCs aqui ter negociável. Outros SBCs com esses jogadores. Então se são negociáveis, não vale a pena guardá-los, né? Então, é, prata pra mim não vai valer de nada no momento. Então já exclui, porque o início foi bem fraco, rapaziada. O início foi bem fraco aqui, não era o que eu queria. Então vamos lá pra mais um, galera. Vamos ver aí se vai descer um brilhoso. Vamos lá, vamos ver. Ai, 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 ai. É, rapaziada. O primeiro pack foi bom. Agora vem o MC. É o Garcia? Não, o Benhar. Veio aí o moço Benhar, mano. Esse Benhar aí é triste demais, cara. É triste demais esse Benhar. Nossa, não curti, vem mais o Alexis aqui. Nossa, bem bosta, hein, cara. Bem fraco aqui pra gente. Mas beleza. Ainda temos aqui mais quatro desses prêmios de jogadores de La Liga. Temos pacote ouro prêmio de La Liga. Então vamos lá, né? Pacote e prêmio de jogadores de La Liga. Vamos lá, mais três. Vamos lá, hein? Manda aquele brilhoso pra nós. E aí, aquele Ronaldão. Nossa. É, mano. Tá tensa demais, hein, cara. Mais um espanhol. Mais uma vez o Benhar. Ai, não, né, cara? Caraca, mano. O nosso querido Benhar, velho. Meu Deus do céu, velho. Duas vezes esse lixo, cara. Caraca, deixa eu já dar fixe logo, velho. Cê é louco, mano. Tirei duas vezes o mesmo pack. Deixa eu fazer aqui uma mandiguinha. Aqui, ó. Periquinha um. Periquinha dois. Periquinha três. E aí, manda o pack brilhoso pra nós. Que aí tá de sacanagem. Não começamos bem. Vamos lá, Yey. Nossa Senhora, mano. Mais um pacote só apenas com ouro raro. Goleiro é o Rico, rapaziada. É o Rico que, né? Né? Que não, né? Não, não. Não vai não ser charrico, não, né, rapaziada? É apenas o Rico aqui. Que não vale a pena ter, galera. Então, item negociável. É, esses aqui tudo deve ser... Inegociável. Mas eu quero guardar os jogadores, rapaziada. Por causa... Por causa que dá pra fazer mais melhoria. Só que eu acho que tá vindo os jogadores tudo iguais, ó. Os que der pra guardar ouro aqui, a gente guarda, velho. Agora os que não der pra guardar, a gente manda pra PQP. Vamos dar o pixel aqui nesses todos. E vamos lá, Ney. Me ajude aí, porque tá difícil, né? Tá difícil, né, cara? Vamos lá. São três raros. São três rarinhos. Vamos ver. Ah, cacete de agulha, meu irmão. Ai, 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 velho. O Bodebus. É o Bodebus, né? O Bodebus que tinha uma cartinha bem... Acho que era Tota. Não lembro qual era a cartinha que tinha no último FIFA, que era boa, cara. Caraca. Só lixo, ó. Rali Lovic, Eterna Promessa. Temos aqui o nosso... Nossa. Manda tudo pra PQP, rapaziada. Tá bem foda, hein, mano. Tá bem tenso, hein, cara. Vamos lá, mano. Último pacote e prêmio de jogadores pela Liga. Vamos ver. Olha só. Vai descer. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Quem é, velho? Olha aí o guardado, velho. Veio o guardado, cara. Caraca, velho. Eu só queria uma brilhadinha pra dar uma iludida, né, cara? Mas nem isso, galera. Não teve nem uma brilhada pra dar aquela iludida na gente, né, cara? Manda tudo pra PQP, que eu não quero isso aqui não, velho. Vamos lá, então. Temos aqui quatro pacotes. Ouro prêmio de La Liga. Vamos lá, Yeizinha. Manda uma combinação de 12 itens pra gente. Vamos ver se vem gordinho. Vamos lá. Vamos ver. Putz, cara. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, galera. Tô numa zica, meu irmão. Eu estou numa zica, meu irmão. Meu irmão do céu. Cê é louco, galera. Aí não, né? Vamos mais três aqui, cara. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos ver. Lindo demais, rapaziada. Aí, aí tá osso, hein? Aí é complicado, mano. Aí é complicado demais, né? É complicado demais isso aí, hein? Pelo amor de Deus, Yeizinha. Manda um cara bom pra nós. Caraca, eu vou ter que gritar, velho. Putz, merda. Ai, 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 ai. Lateral direito de Marcos. Meu amigo, o que que eu vou dizer lá em casa, hein, mano? Rapaziada assistindo a live, tá louca aqui. Porque, né? Não tá dando nem aquele bait pra dar aquela emoção. Que nada, né? Vem só a porcaria. Não vai vir nem um gordinho, Yeizinha. Nem um gordinho desse aqui, Yeizinha. Nenhum gordinho, Yeizinha. Pelo amor de Deus, Yeizinha. Vamos alimentar esses packs, mano. Só jogador dessa voz, esse atleta de Bilbao, cara? Aí não, né? Pelo menos, ó. Dá pra se dizer que a Zika foi tirada demais, hein, rapaziada? Dá pra se dizer que a gente mandou a Zika, né? Pra PQP, né? Meu Deus do céu, cara. Vamos lá, então, Yeizinha. Vamos lá, vamos lá, mano. Vamos lá, então, galera. Jogadores aqui da seleção dos Totes 29 a 21. Onde tem o menino Lozano, hein, cara? Onde tem o menino Lozano. Vamos lá, Lozano. Lozano, aparece pra nós, Lozano. É o primeiro Totes do vídeo. Vamos lá, Lozano, por favor. Lozano, 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 Lozano. Lozano. Meu amigo. Bozeli. Meu amigo. Bozeli. É você, Yeizinha. Bozeli. Bozeli. É o Bozeli. É o Bozeli. Meu amigo do céu. Menino Bozeli, rapaziada. O menino Bozeli tá saindo por quanto, velho? O menino Bozeli tá 60k. Custa 60k, o menino Bozeli, rapaziada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Ei, Bozeli da massa. O Bozeli tá de sacanagem. Hoje tá uma zica danada, velho. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu ver se agora a gente consegue a mitada, né, rapaziada? Caraca, velho. Eu juro pra vocês que eu tô com frio na barriga, cara. Eu tô com frio na barriga porque esse é o pack mais importante da noite, galera. Então, Yei. Capricha pra nós, por favor, sua linda. Me ajude aí, Doni Yei. Me dê aquele pack monstro pra mim sair feliz daqui. Vamos lá, selo. Sai zica de qualidade. Vamos abrir, meu. Vai, 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 vai. Foi, 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 Yei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Português, 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 espanhol, MC. Saúl. Saúl. Ah, rapaziada. Veio Saúl, galera, hein. Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam do seu like se eu gostei. Tiramos o Saúl. Então, pelo menos, deixe o seu like na humildade pra fortalecer aqui. Pra me dar uma alegria, né. Cheio de sal. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Até a próxima. Aqui, um abraço. Falou aí. Tchau, galera.